É isso mesmo, nós estamos na rua 1º de agosto, o bairro das placas, aqui considerado parte alta. Olhando aqui para o bueiro, aqui na rua, aparentemente tudo tranquilo, como se nada acontecesse aqui. Só que quando a gente entra aqui nessas residências, aí você vai ver a titica, a balde, meu amigo, literalmente. Olha essa bueira para onde que vem, para dentro dos quintais e aí tudo que é lixo já entope para ali. Olha aqui, isso aqui é um quintal, o esgoto vem da parte de cima, olha o bueiro, meu amigo, só de morar aqui o negócio já é complicado. Isso aqui deveria ter uma galeria, é desumano fazer as pessoas conviverem com o esgoto, isso aqui deveria ter uma galeria. É dentro do quintal das pessoas, a prefeitura não pode simplesmente fazer e deixar o esgoto desse jeito. Isso aqui no mínimo uma galeria para o esgoto passar por baixo para as pessoas não terem que estar convivendo com essa água imunda. Se fosse só isso, já estava ruim, mas ainda dava para o morador aguentar. Só que isso aqui, meu amigo, quando chove, a alagação do rio perde. Dá uma olhada nesse vídeo aí que a moradora mandou de como que fica a casa dela quando chove. Meu amigo, alaga tudo, alaga tudo. O esgoto sobe, invade as casas, é uma sujeira, uma desgraceira, um negócio de outro mundo. Agora volta para a gente aqui para você ver a altura. Você viu aí a água, tomou conta? Olha aqui, olha a altura da casa aqui do morador. Já é uma casa de assoalho, meu amigo, assoalho alto aqui, mais de um metro de assoalho. Aqui, a água já chegou, olha aqui onde a água chega. Não tem como descer, o morador fica ilhado em pleno bairro das placas. Como é que é? Qual é o seu nome? É Maria das Galinhas. Aí a água já estava aqui, dentro de casa. A gente tinha como descer, não, a água veio a pôr de descer. Aí quando tu pensa que não está, os jacarés, as cobras subindo, tudo aqui dentro. Isso sempre foi assim? Não sei. Foi, todo final de inverno é assim. Eu moro aqui de favor. Eu tenho 65 anos, minha amiga, eu não posso andar com meus joelhos tudo inchados. Não posso andar. Aí quando chega o verão mesmo, não tem quem aguenta com podridão. Aqui, esse picheve aí aqui, olha. Eu até adoeço, porque já peguei mudengue, agito, tudo ali. O meu filho mora ali também, tem até a mulherzinha buchudinha também dele. Quer dizer que a senhora fez a inscrição para as casas desde 2009 até agora? 2009, já está com bem uns 10 anos já. Eu vou lá, elas disseram que quer para mim mudar de endereço. Elas disseram que não pode, que vai sair na rádio, no Gazeta Alerta, no jornal e até agora. Uma coisa é fato. Essa situação aqui, isso aqui não dá para permanecer. Isso aqui tem que ser limpo, isso aqui tem que limpar o esgoto. Está dentro da casa do morador. Existem obras que passam por dentro de quintais, porque é necessário. Mas, poxa, só porque está dentro da casa do morador, não está no meio da rua, vai deixar desse jeito? O negócio tudo entupido, não é feito uma manutenção. Essa manutenção, quem tem que fazer aqui por acaso é o morador? É uma obra pública. Faz parte do saneamento aqui. Tem que vir limpar, tem que vir ajeitar, tem que vir arrumar. Porque nós não estamos no período invernoso, mas qualquer chuva boba, a água vai ali em cima. Mais de um metro, mais de um metro que a água sobe aqui rapidamente. De certo que a água volta. Mas, enquanto ela vem, leva, faz prejuízo. Porque, olha, até as galinhas da moradora, a água subiu de uma vez e saiu levando. Então, com atenção aí às autoridades. E se o pessoal do CRAS aí, da assistência social, tocar no coração e vir aqui para conversar com ela, para verificar essa questão das casas, é uma senhora de idade, tem problema nas pernas, mora sozinha, está nessa situação aqui, vive de favor e, segundo ela, desde 2009, que aguarda por uma casa. Não tem um monte de casa aí? Mil e uma, mais setecentos e não sei quanto não vai ser. Tem um monte de casa que vai ter aí, por que não colocar essa mulher que já está cadastrada aí desde 2009? Tem que pesar aí e verificar algo que ela falou aqui, que é uma denúncia. Pessoas que já ganharam, que já venderam as casas, tá? Isso são denúncias que a gente recebe direto. Pessoas que ganham as casas, vendem as casas, enquanto quem realmente precisa acaba ficando sem. Então, olha o registro aqui. Que é a rua 1º de agosto, bairro das placas, para mandar o pessoal aqui, pelo menos, pelo menos, dar uma limpada aqui nesse esgoto para minimizar a situação aqui desses moradores. As imagens são de Márcio Oliveira, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Márcio Oliveira. Márcio Oliveira. Legenda por Sônia Ruberti